Música Fala galera, estamos hoje com mais um PC do inscrito Hoje eu vou apresentar pra vocês o PC do inscrito Gustavo Kahn E essa é a máquina de número 127 aqui do canal Espero que vocês gostem do vídeo e vamos mostrar o computador Nessa imagem podemos ver todos os componentes internos do gabinete E também a arrumação de cabos que está muito boa Uma coisa que a gente repara de cara é o HD dele que está torto Eu não sei por qual motivo E isso só o inscrito pode responder nos comentários A placa mãe dele é uma Gigabyte B85M D3PH O processador é um i3 de 4ª geração Só que ele não especificou o modelo Na parte das memórias temos um Paint da Kingston HyperX Fury Ele também não especificou o clock dessa memória e nem o tamanho Na baia dos HDs podemos ver que esse gabinete proporciona arrumação em formato de gaveta E ele tem apenas um de 1TB da Western Digital A placa de vídeo é uma R7-260X da XFX Uma placa de vídeo de entrada, só que é muito boa Ela vai conseguir rodar todos os jogos atuais, pelo menos no médio E a dissipação dela tem a tecnologia Gust da XFX que é muito boa A fonte da configuração é a EVGA de 500W que é a S80 Plus White É uma ótima fonte e tem um excelente custo-benefício E o gabinete é um Thermaltake Versa H21 Eu já utilizei ele em algum orçamento meu E ele se mostrou um gabinete muito bacana Tem um ótimo fluxo de ar E na verdade ele é bem parecido com o Colgarachon Até a arrumação dele é idêntica A única diferença é que o Colgarachon não tem nenhuma saída de ar na parte do topo E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo O PC do inscrito é muito legal pra gente poder conhecer várias configurações Particularmente eu já aprendi muita coisa falando sobre os PCs de vocês E eu agradeço a todo mundo que envia as fotos Se você realmente gostou, clica no joinha pra poder ajudar o canal a crescer Um abraço a todos e valeu!